e também de tecnologia da informação. Esse último ponto é incluído pelos deputados e senadores na comissão. Carlos. E agora o deputado Efraim Filho, pelo Democratas, pede votação nominal do próximo requerimento que vai ser para retirada de pauta. Entender que precisamos nos aprofundar no debate do tema, principalmente das novas nuances que foram trazidas pelo relator. Existem algumas emendas que precisam ser melhor estudadas. Nós estamos num momento em que a própria Casa, o próprio Parlamento, ainda está fazendo avaliação de todo o cenário nacional, principalmente o cenário político, e votar de forma assodada essa medida provisória, que ainda não corre risco de caducar, não se justifica na atual conjuntura. Então, diante desse cenário, os Democratas pedem a votação nominal do requerimento de retirada de pauta, para que possa ser dada ao plenário, às assessorias técnicas, às lideranças dos partidos, que possam se debruçar melhor sobre um tema que é controvertido na sua essência. Pode ser que a dimensão dele agora não seja tão grande, é questão dos jogos, mas é preciso que nós possamos nos debruçar para evitar que, às vezes, uma nuance, uma vírgula em um texto, possa gerar uma interpretação equivocada num tema absolutamente milindroso. Então, em virtude dessa argumentação, em virtude dessa justificativa, para que o voto que cada deputado será estimulado, será provocado, numa verificação nominal, a dar no painel, amanhã não seja objeto de contestação por parte da sociedade civil organizada, setores da nossa sociedade, porque o tema dos jogos é um tema que traz ódio e traz paixões. Há quem o defenda com muita bravura e com seus argumentos que são legítimos, e há quem seja contra, também com a mesma coragem e com argumentos igualmente legítimos. Para que cada deputado possa formar o seu convencimento, é preciso dar tempo ao plenário para que possa se debruçar sobre esse novo texto que está sendo colocado à apreciação dos senhores e senhoras. É esse o encaminhamento dos democratas a favor do requerimento de retirada de pauta, senhor presidente. Esse é o de votação nominal da retirada de pauta.